Poréu, 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 poréu Ela veio aqui pro baile e ficou toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirugada O Tidique tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirugada Toma, 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 toma sua safada Toma, 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 toma sua safada Agarrei na cintura, agarrei no cabelo, vou te deixar toda safada toma 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 faça for oh Toma, 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 toma sua safada Toma a tua, 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 Toma a tua e ir dehando na ligura vendo priro por eu Toma 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 ei toma 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 façao eu agarrei na cintura agarrei no cabelo藕iye deixei tudo da saco Toma toma f*** Carri na cintura, carro no cabelo Deixa tudo açampar, tá aqui na cintura, tá aqui no capítulo Deixa tudo açampar Toma pena, toma pena, toma pena Toma, 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 toma só safado Toma ta, toma toma, toma com a safada Topop leo, poleo, poleo idle, tu do sutiá Por eu, por eu